A paz do Senhor queridos inscritos do nosso canal, o canal Mana do Céu, eu sou o pastor Jefferson Alves, estamos iniciando mais um devocional pela manhã aqui no nosso canal de orações, você que já é inscrito no canal já sabe que todos os dias às seis horas da manhã nós seguimos com essa campanha poderosa aqui e Deus tem feito grandes coisas, então já deixe o seu like e também coloque nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, porque assim exercendo a fé você vai receber a sua vitória nesta manhã em mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui alimentando-se da palavra de Deus e também orando para que Deus venha abençoar o seu dia através do clamor, através da oração. Eu sou o pastor Jefferson Alves, aí na descrição estão minhas redes sociais, me segue lá, essa chave Pix que está na tela, é o nosso projeto missionário para arrecadação de cestas básicas. Nos ajude com oferta, está aí a chave Pix, nos ajude com oferta de amor, eu estarei orando em especial pela tua vida financeira, porque quem semeia na obra do Senhor, ele é recompensado cem vezes mais, então faça essa oferta de amor e nos ajude nessa obra missionária, ajudando pessoas carentes, pessoas que estão necessitando de alimento, tá bom? Já deixou seu like, deixou nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e você vai estar recebendo todos os dias essa oração no seu celular. Salmos 37, versículo 5. A palavra diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Uma das direções que nós precisamos para a nossa vida é entregar o nosso caminho ao Senhor. Você já entregou o seu caminho ao Senhor? Isso é crucial para que nós venhamos ter vitória nesta vida. Isso é importantíssimo quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós somos dependentes do nosso Deus, nós precisamos estar na direção e isso é entregar o seu caminho ao Senhor, dizer o Senhor, eis-me aqui. E o salmista vai continuar dizendo e confie nele, porque você precisa entregar o caminho ao Senhor e confiar. Confie que tudo vai dar certo, confie que Deus está no controle da situação, tenha confiança de que Deus está com você. Pastor, mas está difícil, as lutas estão me afrontando. As batalhas são diárias, parece que eu não vou conseguir, mas confie no Senhor, confie que já deu tudo certo, confie que o Senhor está no controle da situação e você vai contemplar o sobrenatural de Deus na tua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu não sei o que você precisa nesta manhã, qual é o seu pedido de oração, a sua necessidade, mas a palavra está dizendo que se entregares o caminho ao Senhor, confiar nele, ele agirá. Ou seja, ele vai te entregar a sua bênção, ele vai entregar a sua vitória, ele vai entregar este milagre que você precisa, que você necessita. Basta entregar o seu caminho, confiar nele e você vai contemplar o milagre de Deus na tua vida. Aquilo que você vai fazer neste dia de hoje vai dar certo. Aquilo que você vai projetar, arquitetar, aonde você for hoje para resolver alguma coisa, a bênção do Senhor vai te acompanhar. Porque nós estaremos orando agora e Deus vai te entregar esta vitória. Feche os olhos, se você ainda não colocou nos comentários o seu nome, para oração ainda dá tempo. Faça o seu pedido, porque nós estaremos orando agora, crendo que o Senhor te alcançará. Aí onde você está. Feche os olhos, se ligue aos céus, oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença. Deus, o Senhor é um Deus fiel e a tua palavra nos diz hoje que se nós entregarmos o nosso caminho e confiar, o Senhor vai agir ao nosso favor. Por isso, Pai, vai entrando com providência em cada vida que está me acompanhando nesta live. Em cada necessidade, em cada situação, o Senhor vai mudando este cenário. Assim como o Senhor acalmou a tempestade quando os discípulos estavam desesperados no meio daquela embarcação. Que o Senhor possa, Senhor, acalmar essa tempestade na vida desta pessoa. Este mar revolto, este vento que insiste em soprar. Pai, vai entrando com providência em cada situação agora. Vai entregando vitória. Eu não sei qual é o milagre, qual é a bênção que essa pessoa precisa. Eu não sei em que área que ela precisa que o Senhor age. Mas o Senhor está dizendo através da sua palavra que se nós confiarmos, o Senhor agirá. Por isso, Pai, aquele que está enfermo, que receba a cura. Se tem alguém em nosso meio que está fraco, que está desanimado, o Senhor renova as forças. Se tem alguém que está preso a grilhões no mundo espiritual, Pai, que o Senhor possa libertar. Vai repreendendo toda seta maligna, vai repreendendo toda maldição. Pai, se há pessoas em nosso meio que precisam que o Senhor age na sua vida financeira. Uma providência vinda dos céus. Uma porta se abre. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir essa porta. Entrega a bênção, Senhor. Entrega a vitória. Abençoa este que está em sua casa. Aquele que está indo para o trabalho. Aquele que já se encontra no trabalho. Deus vai abençoando a vida dessa pessoa. O casamento dela. O trabalho dela. A vida financeira, espiritual, conjugal. A saúde dela. Entrega a bênção e a vitória. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar ela e que possam estar com ela o dia em todo. A cada momento. E que aonde ela pisar a planta dos pés venha a ser abençoada. Que ela não precise correr atrás das bênçãos nesse dia de hoje. Mas que as bênçãos do Senhor possam alcançar ela neste exato momento através dessa oração. Abençoa, entrega a vitória. E que o Senhor possa nos entregar um excelente dia na Tua presença. E que o Teu nome venha a ser glorificado com cada vitória que teremos nesse dia de hoje. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Você crê que através dessa oração Deus mudou o seu dia? E que você vai alcançar a Tua vitória? Você foi impactado através dessa palavra, dessa oração? Profetize sobre a Tua vida e diga. O meu dia será uma bênção. Profetize. Nós sempre colocamos esse ato profético aqui neste canal. Porque nós precisamos aprender a profetizar sobre a nossa vida. E você vai profetizar e dizer. O meu dia será uma bênção. Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito. Se inscreva. E algo importantíssimo. Nos ajude compartilhando este vídeo. Há pessoas que estão precisando desta oração e desta palavra. E você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Você pode salvar uma vida enviando este vídeo para alguém. Nos seus grupos WhatsApp. Nas suas redes sociais. Nos seus status. Copie o link. E faça essa obra missionária. Nos ajude. Por falar em obra missionária. Nos ajude nesta missão das cestas básicas. Irmão. Está chegando o final de ano. Está chegando o Natal. E este projeto é para que nós venhamos abençoar essas pessoas. Não só no final de ano. Nós vamos seguir com esta programação. Com esta campanha poderosa das cestas básicas. E nós contamos com a sua oferta voluntária. Nos ajude. Não importa o valor. O importante é você semear na obra de Deus. É ajudar pessoas carentes. E eu estarei orando pela tua vida financeira. E Deus vai te abençoar. Conto com a sua ajuda. Com a sua colaboração. A chave PIX está aí na descrição. Está aqui na tela também. Está no comentário destacado. Para que você possa nos ajudar. Um forte abraço. A paz do Senhor. Continue nos seguindo. Seguindo a nossa programação. Nós temos aí logo mais às 15 horas. A oração de quebra de maldição. E você é o meu convidado para estar aqui. Para receber essa bênção. Um forte abraço. E a paz do Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Deus. E a paz do Senhor.